Por algum motivo você esqueceu a senha do teu Dailymotion Bem, eu vou te mostrar o que você deve fazer para corrigir Para recuperar o acesso a sua senha Clique em login Quando eu tento acessar a minha conta Você digitou a senha ou o e-mail inválido Vamos clicar aqui, esqueceu a sua senha Aqui você vai redefinir ou criar uma senha Enviamos um e-mail de instruções sobre como redefinir ou criar sua senha Clique aqui para redefinir senha Confira a sua caixa de entrada Enviamos a você um link para criação ou redefinição de senha Caso você não tenha recebido esse e-mail Clique para enviar novamente Acessando o site aqui Vamos clicar aqui para visualizar E redefinir a senha Você vai ser direcionado para essa etapa aqui Aqui você vai redefinir a sua senha Coloque letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres Para ter uma senha segura Caso você não saiba criar uma senha Coloca no Google, gerador de senha Existem vários sites aqui Basta acessar um deles Aqui nesse caso, no last pass Você vai selecionar quantos caracteres você quer Todos os caracteres Deixe todas as quatro opções marcadas E aqui acima você vai gerando a sua senha Uma que te achar interessante Vai lá e copia Certo? Agora clique em reconfigurar Redefiniu a sua senha Você pode clicar para entrar Mais Clica aqui, login Lá do direito superior Login E você já está dentro da sua conta No Dailymotion Bem simples, né? E aí? Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo Para tirar a sua dúvida Não esqueça de se inscrever no canal Ativar a notificação Deixar o teu gostei E aí? E aí?